Oi! Hoje eu tô aqui para falar dessa paleta aqui, que é a Must Have. Então, se precisa ter, é porque ela é muito boa. Vou contar tudo sobre esse lançamento da Dazzle da Rimaudet. Bom, essa é uma paleta multifuncional e eu amo, né? Eu amo produtos multifuncionais, eu amo produtos que têm várias funcionalidades no nosso dia a dia, porque versatilidade é a minha palavra favorita, né? Então, assim, tudo que a gente pode usar de vários jeitos, enfim, que a gente pode otimizar o nosso tempo, os nossos recursos, eu acho sensacional. E essa paleta veio com essa função. É uma paleta que tem três tons, tá vendo? E são tons super versáteis mesmo, que ficam bons em vários tons de pele, que servem para várias situações. E aí a gente tem esse bem clarinho, que é bem cintilante, bem, assim, um iluminador mesmo. Ó, para vocês verem. Tem esse daqui com esse tom rosado, super lindo para usar como blush. E também o de contorno, que é esse mais amarronzado. E aí, qual é a funcionalidade dessa paleta? Você ter tudo para você fazer a sua pele bem maravilhosa num produto só. Esse produto vem nessa paletinha, né? Que vem com esse envelope, que também está dentro daqueles critérios de sustentabilidade que a Rinode vem trabalhando nas maquiagens désel, de serem embalagens que são fáceis de serem recicladas, que usam menos plástico. Então, parece um papelão, acaba que ela é bem mais leve, bem mais fácil de carregar. E ela é super compacta, assim, né? E também ela fica super protegida. Então, assim, ao contrário das outras paletas, né? De algumas outras paletas que eu já tive, de plástico e tudo mais, dessa forma, eu acho que é bem menos fácil de quebrar, né? Então, eu vou começar aplicando ela no meu rosto, para vocês verem, na prática, quais são os tons delas. Eu passei só o corretivo, que também foi lançamento da Rinode, da désel, que é um corretivo líquido maravilhoso. Eu vou deixar aqui, ó, o link, se você não assistiu a resenha dele, você precisa assistir, porque esse corretivo, assim, tá sensacional. E aí, eu só fiz a maquiagem, assim, só passando um pouquinho de corretivo e uma máscara de cílios. E agora, eu vou vir com a nossa paleta para ver, na prática, como ela fica. Então, vamos começar com um pincelzinho de blush. Gente, vou aplicar bem na maçã do rosto, que é onde eu gosto, sabe? É onde fica mais natural, como se a gente tivesse realmente tomado aquele solzinho, sabe? E aí, tivesse ficado com as maçãs do rosto, assim, coradinha. Então, eu gosto de aplicar aonde tem mais volume no rosto, que é onde, de fato, o sol incide, quando a gente toma sol e tudo mais, e a gente fica mais vermelhinha, sabe? Então, eu gosto de ir aplicando, dando umas batidinhas para o blush e fixando na pele, né? E ficar aquela coisa, assim, bem natural, bem com carinha de saúde, sabe? Às vezes, se você quiser uma coisa mais praiana, você pode até aplicar um pouquinho no nariz, enfim. E aí, ó, olha como já dá muito mais viço, né? Olha a diferença. Aí, agora eu vou vir com o iluminador, que parece ser maravilhoso. E eu vou aplicar com esse pincelzinho, que é o pincel de base. Ó, como brilha. E aí, o iluminador, eu aplico bem aqui nesse ossinho. Então, eu venho aplicando o iluminador aqui, que é onde é a área que a gente quer, né, trazer com mais evidência. Então, olha só como ele brilha. Vou aplicar o iluminador também na pontinha do nariz. E, aqui, ó, no arco do cupido. E agora, vou vir com esse pincelzinho de contorno. Vou dar umas batidinhas só pra tirar o excesso. Então, super importante, né, pra não ficar muito marcado. E aí, eu venho fazendo aquela boquinha... Aquela boquinha de peixe, só pra poder trazer um pouquinho de profundidade aqui, ó, bem abaixo da maçã do rosto. Olha a diferença. Fiz bem naturalzinho, tá vendo? Pra não ficar marcado, assim, não ficar, né, uma make muito elaborada. Mas, se você quiser, enfim, pra usar à noite e tudo mais, aí vale carregar mais no pincel, marcar mais. Eu fiz uma coisa bem dia a dia, mas olha só que diferença que dá, né? Vou aplicar do outro lado, mas antes eu queria falar que, já que é uma paleta funcional, a gente tem que pensar que ela pode ser usada de várias outras formas também, né? Vou pegar um pincelzinho de esfumar, porque, gente, não sei vocês, mas quando eu vi essa paleta, eu falei, ela é maravilhosa não só pra pele, como também pros olhos. Então, é uma paleta que você pode levar junto com um corretivo, com uma base, enfim, quando você tá com pouco espaço ou com muita pressa, e você consegue fazer uma make, inclusive, também, alguma sombra pra você usar em alguma ocasião, enfim. E aí, a gente pode usar tanto uma sombra rosinha, quanto uma sombra mais amarronzada no côncavo, com iluminador na parte mais interna do olho, enfim, dá pra brincar muito, usar a sombra toda de uma cor só, ou brincar com esses tons, dá pra fazer muita coisa. Eu vou usar, ó, esse rosinha pra poder fazer o côncavo. Ó, ó, que lindo! Agora, vou vir com outro pincel, ó, pra colocar essa sombra mais clarinha no centro da pálpebra e no cantinho interno pra iluminar. Bom, gente, então é isso. Amei muito essa paleta, super bem pigmentada, com micropartículas, então, assim, ela é suave, gostosa de aplicar. O brilho dela é maravilhoso e dá pra usar de vários jeitos, como eu falei pra vocês, né? Então, eu acho que o legal da maquiagem é isso, a gente conseguir, com os produtos que a gente tem, a gente se virar, fazer coisas diferentes, usar criatividade mesmo, pra poder sair do óbvio, né? Enfim, e se sentir mais bonita, dar aquela melhorada na autoestima. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal pra acompanhar todos os vídeos, tudo que eu mostro por aqui. Deixo sugestões aqui também do que vocês querem ver por aqui, sobre beleza, moda, maternidade. Eu vou adorar saber e me segue lá no Instagram, que é arroba Thalita Escorali, que eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia por lá. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!